Eu estou aqui para mais um videozinho muito radical Vamos ver aqui Voltar nosso caro amigo do jogo O que é o Himalaya? Acho que a gente está no Himalaya Deixa eu ver, vai falar ali Não, a gente não está no Himalaya Caraca, o Kazakistão tem esse lugar Mas o Kazakistão é o perdurante médio Não, não é Está de boa Está me lembrando do Tomb Raider Falando do Tomb Raider, eu não estou conseguindo zerar ele Tem uma parte que está chata para cacete Eu consigo zerar ele Eu não consigo Jogo de puzzle assim mesmo Jogo de puzzle chato para cacete É nem aquele joguinho de puzzle do celular Que é fácil para cacete Ah mano Qual é o problema? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que lindo mano Ai meu Deus Ai que lindo mano O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Nada sai cara Meu Deus cara Que chato Vamos me matar Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh WTF Por que que do nada acaba, mano? Mano, mas que bosta, véi! Eu consigo, daí o jogo não quer deixar... Mano, por que... Cara, eu não tô entendendo fazer essa bolsa de missão. Se mata logo, mano. Ô, pacete, meu irmão. Por que que eu não tô conseguindo essa bolsa, véi? Tô só apertando todos os bagulho de dois, só apertando R2 e L2, assim, ó. Eu tô conseguindo. O R2 é o botão de mirar e o R2 é o botão de atirar. Ai, 10, tá vendo, né? Eu não sou burro pra cacete, menino. Aêêêêêêê! Eu não vi que tinha uma queda ali. Ah não! Vamos fazer tudo de novo, né Felipe? Cuidado com esse imbecil. Esse aqui é um B-Razer, mano. Esse aqui é um B-Razer, velho. Claras Crofts, mano. Claras Crofts. Corta aí agora? Sablau, Sablau, Sablau! Cair é... É o geral, mano. Se cair, morre. Cretinho! Ai, mano. Tô do naru troquei, cara. Agora a gente vai começar o ataque, mata geral, mano. Charminha feia, mano. Tem que chamar aqui mesmo. É assim... Tem que chamar ali Tem que chamar ali. Tem que chamar ali. Tem que chamar ali. Imito... Nhe aqui também. 1, 2, 3 Valeu! Matou o outro Se eu matei um, você matou o outro Ah, tá 45, o peito é alongado Porto, era um carpado Não era um carpado, seu embate Isso é grave, burro Caramba Bota Que bom Eu vou subir Eu vou subir Um bom Dezendo a caixa Um bom 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 Comandoci Pétro, venha a camada de pesquisa de dispensura! Comandoci Pétro, camada de pesquisa de dispensura! Não é o que a barra, não importa o que você está. Parou, pessoal. Todo novo com o seu alimento, a chegar na palestra de pesquisa de manhã e para testar a gente tenha sido um tempo. Estou na balança de andar. Como é que esse cara me viu? Como é que esse cara me viu? Eu vou pegar uma espécie de água em Moscou. Sério? Preciso, Jacob. Porque você vai ficar sem as mãos. Ei, Jacob, você por que não está patrolando? Não, Bart. Lieutenant Pablo, primeiro para o Angaro. Há de uma espécie de guarda. Segura-se. Eu vou pegar esse. Depois de novo, talvez não. O que é que ele está no chão? O que é que ele está no chão? Ele está no chão Ele não está no chão O que é que ele está no chão? E agora? Ele está falando no chão E aí? Ele está no chão Ele está no chão Não, até mesmo! O que é que? O que é que? O que é que? É isso mesmo! Ele está ficando aqui Ele está ficando confiado Ele está ficando... Ele não pode? Ele não está ficando... Ele não está ficando mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Roach, estou esperando por trás do caixão, na cor do sul do sul. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu irmão, é meu irmão. Vamos lá. 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 Lá. Roach, eu estou comprometido. Keep a low profile and hold your fire. This is Major Metro! Come out with your hands up! You have five seconds to comply. Roach, go to Plan B. Four! Pedeu. Vamos, estou indo, estou indo. Agora é só matar todo mundo, vamos salvar os balões. Eu estou um Capitão. Capitão, ele está devagar, eu estou tentando matar Capitão. Eita, te iludou Caraca Na cabeça, meu Eu acho que foi na cabeça A precisão do maluco A precisão do garoto E aí Tem que esperar o capitão chegar aqui Capitão amém Ele tá lá já, mano Onde que o maluco tá? Olha lá Ai, ai Eita Agora tá fofinhando Vai Esse cara vaza sem mil Do que me perco dele A precisão do garoto O cara do nada me atirando de 12 Daquela distância, tá louco? Você vai morrer pra pistola Vai morrer pra pistola Vamos, vamos, vamos Vamos lá no jeep Então vai Olha lá os maluco O maluco muito doido Ae, parabéns O que que você queria? Você vai lá Invade uma base militar E você acha que o plano vai seguir perfeitamente Queria o que, seu burro? P90, vou pegar o P90 aqui Vou passar o Vraldo Ai, tô tomando o Vraldo Eu que tô tomando o Vraldo Vamos, vamos, vamos 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 Ola Ai queira Que negócio Ola Que negócio Tá muito Ape Não Ola Ape Ape Ou 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 Vamos lá! Vamos lá! Feita com os outros! Tá... pega! Olha lá o brother! É ele! Vai! Ai que tudo bom! Cara, a mãe precisa dormir! É o brother nele! É o brother nele! É o brother nele! Sai! Onde que a gente tá mano? Se bater na régua a gente morre! Descobrimos! É o brother nele! É o brother nele! Vamos embora! Ah vamos né? Eu não faço aqui pra não bater não agora! Ela tem um tiro pra não bater! Ela tem um tiro pra não bater! Ela tem um tiro pra não bater! Ai 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 ai! A dificuldade pra controlar! Vou dar ruim! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim! Eu pulei! Bravo 6! Nós temos você no visual! Pegue sua assa na borda! Estamos jogando em fumes aqui! Ok! Eles conseguem o ACS! Vamos sair daqui! Os caras não se resgataram! Não mano! Eu joguei demais agora! Mete bala! Pou! 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 Pou!